A CIDADE NO BRASIL 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 De 4 a 7 de julho de 2024, as velas em São Jorge. Esperam por ti, não podes faltar. Bem-vindos à apresentação do festival de junho, na Avenida de São Jorge. Bem-vindos à apresentação do festival de junho, na Avenida de São Jorge. Bem-vindos à apresentação do festival de junho, na Avenida de São Jorge. É um festival que valoriza a nossa cultura, as nossas tradições, e bem-vindos a ter muita música. Muito alegrias pelas nossas piões, pelas nossas harmonias, com a inovação de rua, um desporto também pelos mais novos, e o festival que abrões todas as idades. Os nossos cantores também foram nesse sentido, e esperemos que possam nos visitar, e temos todo o gosto de vermos todos. Então, obrigada. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL É SEMPLE archae usar A CIDADE NO BRASIL зам 문 jersey Eu acho que o capítulo vai ser muito divertido Eu acho que o capítulo vai ficar muito bem cansado Para mim é uma festa de pique Para ver, a festa está para a gente maquil, para o ar, no box, para o goleiro Eu acho que vai ter uma festa de pique E deixar vir o ano passado, o que eu ganho este ano e quero vir por todos os outros agora Eu acho que vai ter uma festa de pique Obrigado. 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 Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal das Lares do Pico a apresentar a Semana dos Boleiros. Muito boa tarde a todos. A Semana dos Boleiros está indissucionavelmente ligada à Semana Religiosa, à Festa Religiosa também, porque é uma semana onde se faz o culto à Nossa Senhora de Lourdes, o culto dos Boleiros à Nossa Senhora de Lourdes. Portanto, a Semana dos Boleiros está indissucionavelmente ligada à Festa Religiosa. O ponto forte desta homenagem dos Boleiros à Nossa Senhora de Lourdes traduz-se e tem o seu momento alto no Sermão da Pesqueira, um sermão que é integrado na procissão em onda de Nossa Senhora de Lourdes, sermão esse e momento esse onde se presta homenagem não só à Senhora de Lourdes, a todos os Boleiros ou a todos os Boleiros. Durante esta Semana de Festa e durante este Festival e sendo o Conselho das Lares e no Conselho das Lares, cinco das Freguesias do Conselho das Lares tiveram atividade ligada à avaliação e à caça à baleia, nós, muitas das atividades náuticas que temos preparadas para esta Semana, têm como foco o bote baleiro. Ao longo de toda a semana vão acontecer passeios em bote baleiros, vamos ter as regatas, as tradicionais regatas, também em botes baleiros, começando pelas regatas de perícia, tendo depois as regatas a remes masculino e feminino e acabando com as regatas à vela, que habitualmente na Semana dos Baleiros consegue manter o recorde de participação. É algo muito bonito de ver tantos botes a efetuarem esta regata que é tão bonita à vela com uma quantidade tão enorme de botes de baleiros. Ao longo de toda a semana teremos também as nossas seis filarmónicas do Conselho, que terão também elas um papel de relevo e de muita importância ao longo de toda esta semana. Teremos os nossos grupos de chamarritas, que são muitos ao longo do Conselho, teremos a nossa música popular, teremos a nossa gastronomia e teremos também o nosso artesanato. Ouvir o fado ouve-se em qualquer lugar, mas ouvir o fado tocado e cantado junto à ermida de São Pedro das Lages, o primeiro edifício religioso edificado na Ilha do Pico, é de facto um momento único e que vale a pena viver e experimentar. Este momento e este dia, de facto, associado a outros eventos musicais que acontecerão ao longo da semana, com certeza irão contribuir e muito para que esta, que é a última semana de festa e o último festival do Triângulo, seja de facto a vossa melhor festa de verão. Muito obrigado. Tchau, tchau. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Vídeo Digital Faria